Música Ora pois pessoal daqui é o Goncas e sejam bem vindos a mais um vídeo do dia 2 Mais um vídeo, já estamos no terceiro vídeo de hoje E neste terceiro vídeo eu vou ensinar-vos finalmente a concluir o desafio dos estágios de dançar entre objetos O primeiro já está, o segundo também E agora finalmente o terceiro estágio é dança entre 4 fontes Exatamente, 4 fontes termais E as 4 fontes situam-se exatamente aqui Deixa-me só marcar aqui no mapa Aqui nesta localização que foi adicionada agora nesta Siza Noito Vocês só tem de vir aqui mais ou menos a meio Já sabem, se ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, deixem já o vosso like E ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo Porque eu costumo meter vídeos todas as semanas E vamos lá então Vocês caem aqui Deixa-me ver aqui perto deste Geyser Que está ligente Deu um beço que deu Exatamente, já deu E pronto pessoal, está assim mais um desafio feito E vocês podem aproveitar e fazer logo o desafio dos Geysers Vocês têm aqui vários Geysers Só têm de apanhar 3 E pronto pessoal Se gostaram, deixem aí o vosso like E inscrevam ao canal Eu vejo-vos no próximo vídeo E aí E aí E aí